Então gente, estamos aí com o Luiz Jesus aí, e ele tá indo hoje para Salvador, é o irmão da Luísa Tomei, né? Luísa Tomei estourada. E aí Luizinho, tô sabendo que você tá indo ver uma possível proposta aí dos sonhos, estão lhe oferecendo um salário de 10 mil reais? É verdade, eu acho que me abalou, né? Esse salário, né? Como é que o rapaz falou, esnobstante, eu não consigo nem falar. Como é, o salário dos sonhos? É, o salário dos sonhos, na verdade, me abalou, ser sincero com você, me abalou. Eu tô indo em Salvador, né? Vou conversar com esse empresário, mas no caso, se eu ficar, eu venho aqui, eu retorno, não é que seja pra me despedir. Mas depende da proposta também, né? Se for pra ficar eu, assim como a proposta dele foi pra mim, pra minha esposa, ia ter um apartamento pra mim, pra minha esposa. E se couber a Luísa Tomei, infelizmente, eu tenho que dar tchau aí pra TV Augusto Urgente. Só agradecer a TV Augusto Urgente, que essa proposta aí, não é todos os dias que a gente encontra uma proposta dessa, né Augusto? Rapaz! Salário de um vereador... Dez mil reais, macho velho. É, dez mil reais, viu Augusto? Eu tava falando aqui que uma proposta de dez mil reais, até eu abandonava o barco aqui, viu? É verdade, mas eu acho que eu não vou abandonar esse barco, não. É, depende, né? Contrato, se tiver o contrato certinho... Você vai querer quantos meses de adiantamento aí? Me adiantando três meses aí, Augusto, dá pra me ficar. Trinta mil e apartamento com aluguel pago por três meses também. Isso, e outra, eu quero também que ele me dê trinta dias, né? Tirar trinta dias aqui de aviso prévio, pra me poder colocar uma pessoa, né? Pra me substituir aqui na TV Augusto Urgente. E desde já, se eu for ficar, eu só quero agradecer a você por essa oportunidade. Hoje eu tô onde eu tô, devido a você, a TV Augusto Urgente, né? Mas vamos aí, segunda-feira vem o resultado aí, se eu vou ficar ou não. Então tá aí. Tá aí, como a gente já sempre falou aqui pros amigos, né? As amigas que fazem parte do projeto, né? A gente quer, o nosso desejo é que as pessoas evoluam para dias melhores, né? Não tem nada a ver com o prefeito Tiago Dias, mas evoluir por uma condição melhor de salário, de qualidade de vida, né? Eu só não gostei da cidade, Augusto, que... Camaçari, né? É, lá a Camaçari é violenta demais. Jacobina já tá violenta, Camaçari é mais violenta ainda, viu, Augusto? Ah, a violência tá em todo lugar, você precisa saber viver, né? É, mas na cidade grande, lá é bem maior do que Jacobina, né? A cidade grande, a pessoa não precisa nem saber viver, o pessoal tá cortando o mal pela raiz, antes que a pessoa se envolva em alguma coisa, vem um trem lá perdido e... É, você viaja e aí você vai analisar direitinho essa proposta aí, né? Quem sabe eu não mando uma foto de lá já com o empresário, né? É, verdade. Quem tá gostando é minha esposa, viu, Augusto, lá está gostando. É? É. Falou, eita, vamos morar perto da praia. Ah, você vai matá-la do coração. Então tá valendo. Sorte, Luiz Jesus! Valeu, um abraço aí pra vocês. E vai, vai, vou, 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 vou sentir saudade, viu, com certeza, mas com essa proposta, só vou ficar se a Luísa também ficar. Luísa também que tá pretendendo ser deputada, né, candidata de deputada estadual. Vai que ela ganhe. É bem melhor ela ficar aqui do que lá, viu, Augusto? Pré-candidata de deputada estadual. É verdade, mas vamos lançar ela aí como deputada, pré-candidata de deputada estadual, ou então mesmo vai aguardar logo pra ser vereadora, viu, da cidade. É isso aí, bota pra atorar. É verdade.